O local sujo e sem condições para a realização do trabalho foi flagrado pela Polícia Ambiental na manhã de hoje a pedido da Secretaria da Fazenda. O abate era realizado nos fundos de uma residência no bairro Habitação. No local, a carne de gado que estava sendo abatida foi apreendida. O material não possui inspeção sanitária, o que é ilegal, já que causa grandes riscos à saúde humana. Não tem pessoa capacitada para analisar essa res, se ela realmente está em condições de ser consumida a carne dela ou não. Então é uma situação bastante complicada, principalmente com relação à vigilância sanitária. Além da carne, foram apreendidos também dois porcos ainda vivos, que estavam sendo preparados para o abate. O local foi interditado pela SIDASC e Vigilância Sanitária. De acordo com a polícia, como não há autorização e nem estrutura para o trabalho, o proprietário vai responder o processo, além de pagar uma multa que pode chegar a 3 mil reais. Foi instaurado um termo circunstanciado que será encaminhado ao Ministério Público, bem como a instauração de um processo administrativo ambiental, paralisando a atividade de abate, pois é um abate clandestino, ilegal, desprovido de qualquer autorização, de qualquer licenciamento ambiental. A carne de gado apreendida foi enterrada no aterro sanitário da cidade. Os porcos foram devolvidos para o dono.